Programa Simples Assim. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Arte e Companhia. Cursos e artigos para artesanato. Escola Infantil Gente Miúda. Educando com carinho. Etc e tal. A loja que veste sua família com bom gosto. Numa das noites do Catanduva Rodeo Festival 2018, teve a apresentação da cantora Marília Mendonça. O Simples Assim foi conferir e aproveitou para conversar um bocadinho com a cantora, que já disse que tem medo de casar, já disse que gosta de dividir o crush com as amigas e que nem tem tantos crushes assim, como os fãs dela acreditam. E embora a nossa conversa tenha sido muito breve, vale a pena conferir o pouco que a gente teve junto com ela. Música Música Mas assim a gente está na internet, acompanha a sua carreira, claro, e é sempre uma delícia poder estar pessoalmente com quem a gente curte, com quem a gente assiste. Obrigada. Mas a mulher que não gosta de casar, que canta sofrência, meu Deus do céu, como é que é isso? E aí eu trago até uma pergunta de uma fã tua, a Gabi, que ouve aquela tua música A Culpa É Dele, e quer saber se isso é baseado em fatos reais, se você já teve uma amiga fura-olho que fez isso com você. Na verdade aquela música foi feita assim, baseada em fatos reais, mas não é uma história tão séria quanto a galera encara, porque a galera pegou a música e encarou como se fosse uma amiga, pegando o marido de outra, o namorado de outra, não. A gente estava falando de um boizinho de balada, que de repente passou ali, passou na mão de uma amiga, passou na mão da outra, e a outra foi, rolou realmente essa conversa, a gente contou uma pra outra e aconteceu. E eu quis dizer que por causa de homem de balada, homem que você conhece, você não tem nada com ele, você não tem que brigar com a sua amiga de tanto tempo por causa disso. E às vezes os próprios homens arquitetam toda essa história pra causar confusão entre você e sua amiga. Então fique esperto. É claro que eu não aconselho, não estou aconselhando e de jeito nenhum aceitaria uma amiga minha pegar um namorado meu, ficar com o marido meu, pelo amor de Deus, gente. Eu, pelo amor de Deus, né? Eu meto o chute. Mas eu não dou conta não. Mas é isso, a história da música é essa. É boizinho de balada, essa coisinha que passa. E pode dividir boizinho? Ah, boizinho de balada pode dividir, gente, tranquilamente, porque eles não são de ninguém mesmo. Não adianta você achar que é seu que não vai ser, não tem jeito. Os homens ultimamente andam muito difíceis, difícil. Ninguém quer compromisso com nada, ninguém quer nada com nada, então fica tranquila. Agora, se fosse seu namorado, você não deixa, não. Uma mulher bonita, feito você, resolvida de sucesso, já, né? Estourou em tudo quanto é parada, enfim. É difícil arranjar um homem pra ficar do teu lado que encara isso com naturalidade? Ah, cara, é complicado. Eu vivo falando pros meus fãs e pras minhas fãs que uma boa parte dos homens têm medo da liberdade da mulher, da independência da mulher. Porque é uma coisa que vem lá de trás, onde os homens eram acostumados a sustentar as mulheres e as mulheres faziam as vontades deles por causa do sustento de casa, por causa da família. Hoje as mulheres estão cada vez mais independentes. Então isso é menos uma coisa que nos prende a eles. Então, a galera, os homens têm que começar a aprender que o que vai me prender a um cara vai ser o amor que eu sinto por ele, não o dinheiro que ele pagaria pra mim, um jantar, uma bolsa, um sapato, é isso. Que a gente tá reformulando essa coisa de relacionamento agora com a mulherada mais independente. Só pra eu encerrar, eu li no teu Twitter que você disse que o teu próximo CD, como é que é que você disse assim, não tem nem base, o que vem de sofrência, alguma coisa assim. Em que grau é essa sofrência? Cara, pior do que o primeiro e o segundo. Bem pior. Prepare o coração. Prepare o coração e o fígado, galera. Galera que gosta de tomar uma aí, prepare o fígado também. Muito obrigada. Valeu, obrigada, querida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E depois de tanta sofrência, o Simples Assim também traz um pouquinho da conversa, do bate-papo com as duplas Bruno e Marrone, Chitãozinho e Chororó, que estão fazendo um show juntos. Na verdade, eles têm já DVD gravado, que apresentam músicas e canções de sucesso das duas duplas. E claro que nessa entrevista coletivas com a imprensa, os dois, aliás, os quatro falaram sobre essa parceria. Música O mais difícil foi deixar de lado algumas canções que o público gosta tanto de cantar. Mas como a gente, cada um tem o seu show individual, né? A gente tá fazendo turnê também com o nosso novo show, que é o Evidências, onde a gente coloca mais o repertório maior. Mas tem sido maravilhoso. Dividir o palco com o Bruno e o Marrone, o show, assim, muito contagiante, onde a plateia canta e faz a festa com a gente desde o começo até o final. Eu acho difícil é deixar músicas que a gente gosta de cantar fora, porque o show tem um tempo de duração, ele tem que ter uma dinâmica. Então, às vezes, a música é muito legal, mas não cabe naquele momento. E graças a Deus a gente tem um repertório grande. O Bruno e o Marrone, acho que é maior ainda que o nosso, tem muito sucesso. E a gente tem saudade de algumas canções que não estão nesse show. Mas, com certeza, nos próximos, elas virão. Música Programa simples assim, apoio Escola Infantil Gente Miúda, educando com carinho Bahia Malhas, a loja da família. Você conhece, você confia Música 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 Música